Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. E hoje nós vamos, então, finalizar as nossas meditações a respeito da graça diária. Nós estamos fechando a respeito do Evangelho da Graça, olhando a partir da carta de Paulo aos Romanos até o capítulo 12. Hoje nós vamos, então, fechar como nós devemos viver a nossa vida como cristãos. E aqui nós vamos ver que a palavra de Deus diz que nós devemos vencer todo o mal com o bem. Por isso, nós vamos, então, finalizar esse estudo, capítulo 12, versículos de 14 a 21, que dizem assim. E o conceito que pensais a vosso respeito, tende também a respeito de vossos irmãos. E não penseis com mente altiva, mas acomodai-vos com os humildes. Não sejam sábios em vossa própria opinião. Não pagai a ninguém mal por mal, mas procurai fazer o bem diante de todos os homens. E, se for possível, quanto depender de vós estejai em paz com todos os homens. Amados meus, nunca vos vingai, mas dareis lugar à ira de Deus. Porque escrito está, se não fizeres justiça por ti mesmo, eu te farei justiça, diz Deus. Portanto, se teu adversário tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se isto fizeres, a ele amontoarás brasas acesas sobre sua cabeça. Não sereis vencidos pelo mal, mas vencereis com o bem o mal. Amados, temos aqui, então, as nossas últimas instruções a respeito de como nós devemos usar da graça diária. Agora, também em favor dos amigos e também daqueles que se postam como os nossos inimigos. A palavra de Deus diz para nós, nos exorta a demonstrar bondade para com os nossos perseguidores, em vez de tentar revidar. Hoje nós vemos quantas pessoas estão sofrendo porque não tem mais tolerância em lugar nenhum. Contudo, somente com o auxílio de Deus nós seremos capazes, amados, de retribuir crueldade e injúria com bondade. A reação natural é amaldiçoar e retalhar. Empatia, é o que fala o versículo 15, é a capacidade de nos colocarmos no lugar de outros e compartilhar seus sentimentos. Nossa tendência é ter inveja quando os outros se alegram e nos afastar quando se entristecem. Em Cristo, nós somos chamados, exortados, somos levados a nos envolver com as alegrias e com as tristezas daqueles que estão ao nosso redor. Aquele que tem compreensão da graça de Deus que tem recebido, é assim que ele age. O versículo 16 diz que ter o mesmo sentimento uns para com os outros não significa que devemos pensar da mesma forma sobre questões não essenciais. A ênfase não é sobre a uniformidade de ideias, mas a respeito da harmonia nos relacionamentos. Devemos evitar qualquer vestígio de esnobismo e mostrar a disposição de nos relacionar tanto com o que é humilde, quanto com o rico e poderoso. Ao chegar a essa conclusão, o apóstolo Paulo traz para nós essa advertência. Ele fala para que nós, os cristãos, sermos sábios, mas não sábios aos nossos próprios olhos, mas olhando a nossa vida segundo a sabedoria de Deus. E isso faz parte, esses conselhos, essa exordação faz parte da sabedoria de Deus para nós. Nós lembramos do que Jesus falou no sermão do monte. A consciência de que todos os nossos bens e talentos foram concedidos por Deus deve nos guardar de praticarmos o mal. Retribuir mal por mal é a prática comum do mundo, onde se fala em pagar na mesma moeda e dar o outro aquilo que ele merece. Esse prazer vingativo não deve ter lugar na vida dos remidos de Deus, naqueles que vivem sobre o evangelho da graça. Antes devem se portar com dignidade diante de afrontas em todas as circunstâncias da vida e esforçar-se por fazer o bem. Os cristãos não devem procurar ninguém, não devem provocar ninguém, nem causar controvérsias desnecessárias. Nossa ira e nossa... não trazem a justiça de Deus. Devemos amar e promover a paz e viver em paz. É isso que traz a justiça de Deus. Quando ofendemos ou somos ofendidos, devemos fazer todo o possível para resolvermos a questão de forma pacífica. Precisamos resistir à tendência de vingar, de querer se vingar às injustiças que nós sofremos. A expressão aqui, dar lugar à ira, pode ter dois sentidos no versículo 19. Permitir que Deus cuide da situação ou sujeitarmos passivamente sem resistir. O restante do versículo favorece a primeira interpretação. Isto é, vai deixar que a ira de Deus trate a injustiça sofrida. Uma vez que a vingança é prerrogativa de Deus, não cabe a nós interferir. Ele retribuirá no tempo certo e da maneira certa. Então, amados, há muito tempo, Deus providenciou um acerto de contas com todos os iníquos. Nenhum deles escapará. Deus fará justiça perfeita em todos os casos. Seria o cúmulo da presunção alguém de nós interferir. O cristianismo, ele vai além da não resistência e prega a benevolência ativa. Em vez de destruir seus inimigos, converta-os pelo amor. Dá-lhes de comer ao inimigo quando ele tem fome. Sacia-lhe a sede e assim estarás amontoando brasas vivas sobre sua cabeça. A princípio, essa ideia de usar brasas vivas pode parecer até meio cruel, caso seja entendida de forma equivocada. Na verdade, trata-se de uma expressão idiomática. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém significa envergonhá-lo de sua hostilidade, surpreendendo com atos incomuns de bondade. Se a má índola de outra pessoa o leva a reagir com maldade, você se deixou vencer pelo mal. Amados, a palavra de Deus diz, como cristãos, nós devemos vencer o mal com o bem. Além das proibições negativas, o ensino cristão geralmente apresenta exortações muito positivas. Mas o mal pode ser conquistado com o bem. Esta é uma arma que deveríamos usar com muito mais frequência. Abraão Lincoln afirmou que é tolice ir à África em busca de gorilas quando se podia encontrar em Springfield. Lincoln não respondeu a estas provocações. Posteriormente nomeou, então, um ministro de guerra, pois o considerou a pessoa mais qualificada para esse cargo. Depois do assassinato de Lincoln, Stoneworth afirmou que o presidente havia sido o maior líder de todos os tempos, pois ele os ensinara que o amor vencia todo o mal. Amados, que nós possamos continuar buscando o caminho da sabedoria, nos pondo debaixo das potentes mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos sermos humildes, não soberbos e nem orgulhosos. Mas a palavra de Deus está aqui nos exortando a sermos pacíficos com todos os homens, procurarmos ter paz com eles, vencendo o mal com o bem. Esse é a exortação, esse é a instrução do apóstolo Paulo para aqueles que vivem debaixo da abundante graça de Deus. Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos dar início a uma nova série de devocionais. Você gostaria de conhecer o coração de Deus? Vou deixar essa pergunta para você responder. Para nós conhecermos o coração de Deus, nós precisamos conhecer um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos então aprender com Davi, o homem segundo o coração de Deus, como é o coração de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.